A CIDADE NO BRASIL GOOOOOOOL Esquendo nela a direção e o golaço GOOOOOOOL Dominou, fez o passe GOOOOOOOL Cadu Camisa número 8 Bola levantada lá dentro da área Passou e o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Cadu Deu um bom toque na frente, pode chegar Cadu chegou, tocou, bateu GOOOOOOOL Cadu, camisa número 10 Sobra uma bola batida, Cadu de perna esquerda, bateu GOOOOOOOL Cadu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Olha que boa bola, vai invadir o cruzamento, olha o gol GOOOOOOOL 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 Jacks no Cadu, Cadu levanta a cabeça, marcado por dois jogadores Agora sim, Cadu botou no gramado Cadu, recebe, protege Ramirez em cima dele, levou para o pé bom A bola vai sobrar com o Cadu Valeu, melhor para o Cadu Marcado pelo Cadu, levou vantagem o defensor da equipe do Joinville A bola vai sobrar com o Cadu Antes dele de cuca legal, Cadu corta A bola vai sobrar com o Cadu A bola vai sobrar com o Cadu A bola vai sobrar com o Cadu A bola vai sobrar com o Cadu